A Guerra do Pacífico foi uma contenda militar travada entre o Peru, a Bolívia e o Chile entre 1879 e 1884, motivada pela posse de um território inabitado no norte do deserto do Atacama. Esta zona era bastante cobiçada por ser naturalmente rico em nitrato de potássio e além de outros minerais como cobre. Foi reconhecido a Bolívia o direito de controlar esta região pelo Tratado de 1874 que o obrigavam os chilenos a ter de pagar novos impostos no período de 25 anos. Fato que não agradava nada as companhias que comercializavam este produto. A fixação de um novo imposto ordenada pelo presidente da Bolívia, Hilarion Daza, levou o Chile a ocupar o porto de Antofagasta na costa do Pacífico em fevereiro de 1879. A Bolívia decretou guerra ao Chile e obteve apoio velado do Peru. O Chile contava com uma poderosa frota naval e pouco a pouco foi tomando as províncias produtoras de nitrato, obrigando a Bolívia a se retirar da guerra. Em 1881, o exército do Chile chegou a Lima, que dois anos depois de se ver privada da sua capital, aceitou negociar a paz no Tratado de Ancon, celebrado a 20 de outubro de 1883, prescindindo das províncias do Tarapacá, do Tacna e da Arica. No ano seguinte, a Bolívia cedeu a região do Atacama e o porto de Antofagasta ao Chile.